Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cláudia Sakawe, eu sou uma distribuidora autorizada da Inatic Japão aqui no Brasil e hoje a pedido de muitas pessoas nos pedindo pelo Instagram, pelo YouTube Cláudia, Masayuki, fala um pouquinho de diferença para a gente da Platinum, da K8, quais são as diferenças maiores ali então para facilitar a gente decidiu fazer esse vídeo para ajudar você também que está pesquisando querendo entender um pouco mais sobre a tecnologia, ok? Então vamos lá? Bom, então aqui comigo hoje eu tenho os dois modelos, ok? Eu tenho o modelo K8 e eu tenho o modelo Platinum para quem não sabe o modelo Platinum é um modelo um pouco mais antigo, ele está no mercado há muito mais tempo no mercado mundial, tá? E o modelo K8, ele é o modelo mais recente, o modelo mais novo de lançamento da empresa Enatic, ok? Então eu vou pontuar aqui para vocês entenderem a diferença do modelo Level Look K8 para o modelo Level Look Platinum Bom, vamos lá? Eu vou comentar aqui um pouco das diferenças mais técnicas para vocês entenderem Então vamos lá? O modelo K8, a tela dele é touch screen, ou seja, sensível ao toque O modelo Platinum, a tela dele é por botão, então você aciona as águas por botão E aqui você aciona a água pelo toque mesmo, ok? Uma outra diferença é que a Platinum fala cinco idiomas, ela não fala o português, ela fala o espanhol Mas é o espanhol que a gente entende bem aqui no Brasil E a K8, ela fala oito línguas, incluindo o português, tá? Então ela já está no nosso idioma A K8, ela tem uma câmera de eletrólise robusta ali dentro, tanto quanto a Platinum também, tá? Sobre a câmera de eletrólise, aqui no modelo K8, ela tem placas a mais do que o modelo Platinum, ok? Uma outra diferença que a gente gosta de comentar muito é referente à voltagem Na K8, ela já é bivolt, qualquer voltagem que você colocar ela, ela vai funcionar perfeitamente A Platinum, você precisa escolher a voltagem na hora da compra, ou 110 ou 220, ok? Referente à quantidade de águas que elas fazem Ambas, tanto a K8 quanto a Platinum, fazem todos os tipos de água Fazem água canga, imprevíveis de pH Fazem água neutra Fazem água termal, água de beleza pra pele Fazem água de agrotóxico, pra retirar os agrotóxicos dos alimentos E também fazem água bactericida, que é aquela água pra limpeza, esterilizar, né? Tudo mais Então, todas as duas fazem A diferença também da K8, que está que ela faz, a Platinum faz sete águas E a K8 faz oito águas O que seria a soitava água que a K8 faz? Ela faz uma água magnesiana, uma água com magnésio Essa água com magnésio, a gente vai tomar, beber e também pode cozinhar com ela Então, ela tem a... a gente pode adicionar aqui o magnésio Onde ela vai fazer o magnésio puro isolado dentro da água Pra gente beber diariamente ali, ok? Então, essas são as diferenças do modelo K8 pro modelo Platinum Obrigada e até o próximo vídeo!